Música Sou a mulher, melancia, melancia Tico cinturinha, tina, um bobo, gz gigante Sou a mulher, melancia, quem rebola todos os pães Tico cinturinha, tina, um bobo, gz gigante Sou a mulher, melancia, quem rebola todos os pães A velocidade cinta, ensinei para vocês Agora eu quero ver, a velocidade cinta Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Mais uma vez Vai Com a mulher melancia Melancia Tipo cinturinha Que dá um bocão de exigentes Com a mulher melancia Que rebola a todo instante Tipo cinturinha Fina um bocão de exigentes Com a mulher melancia Que rebola a todo instante A velocidade 5 Ensinei para vocês Agora eu quero ver A velocidade 6 Vai 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 Daí, 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 daí A velocidade sim Mais uma vez Daí, daí, daí